É uma situação muito ruim, a gente tem que vir, trabalhar, comentar os jogos, mas é ruim, sabe? Você vem querendo ver que o time reage ou pelo menos saia de campo, né? Com a vitória, mas realmente em alguns jogos o Cruzeiro parece que ele pede pra perder. Igual hoje, o jogo tava sob controle, aí parece que vem um demônio atento ao rapaz e ele sai lá da grande área pra dar uma porrada no cara próximo do meio de campo numa jogada lateral, sabe? Aí é complicado demais. E isso aí, olha, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, que devia até correr atrás aí pra colocar as contas em dia, precisa parar de falar essas alucinações que ele tem tido aí. Não, todo mundo trabalhando por amor. Não, o mundo é profissional. Você vai e me chega falando que tem curso no Real Madrid, que o Espelho é o Real Madrid, vem falar de amor? Real Madrid fala em profissionalismo, porra. Sabe? Não tá falando é de amor, não. É salário em dia pro jogador ser cobrado. Pro jogador ser cobrado. Entendeu? E isso a gente não vê na prática. É uma alucinação atrás da outra, é áudio vazado. Aí depois tem que se desculpar e o cerco vai fechando. Porque quem ajudava já não quer ajudar mais que é o Pedrinho. E quem é que vai querer colocar dinheiro no Cruzeiro, sendo que o time tá sendo mal administrado? O time não, o clube está sendo mal administrado desse jeito. Aí fica a esperança de se fazer um clube empresa e tal. Gente, o Cruzeiro não pode esperar clube empresa, não. O Cruzeiro já tem uma dívida batendo a sua porta pra semana que vem. E que pode levar uma punição gravíssima. Inclusive sendo rebaixado. Sendo rebaixado. Os caras não se atenaram pra isso, não. Vão fazendo reunião de clube empresa. Tem que pagar a desgraça da conta que tá aí, ó. É pra amanhã. Não é pro ano que vem, não. O clube empresa espera. Primeiro resolve esse pepino e depois o outro. Qual é o outro pepino? É colocar um time decente em campo pra voltar à primeira divisão imediatamente. Não dá pra continuar assim mais. É muito vexame. Sabe, é muito vexame o Cruzeiro passar por essa situação. É dívida, é salário atrasado, é isso. E com o presidente que parece o Don Quixote de La Mancha, porra. Me ajuda aí. Ninguém quer ver. O Cruzeiro é força do futebol. Brasileiro, sim. Mas com essas alucinações não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Coloque os pés no chão, presidente Sérgio Santos Rodrigues. Sabe, você simplesmente cuspiu no prato onde estava comendo. Por que que você não aceitou as indicações do Pedro Lourenço? O cara já estava ajudando aí um tempão. E ele tá coberto de razão. E é um pensamento que eu tenho. Ano passado o negócio só não foi pior. Porque tinha um técnico da envergadura do Luiz Felipe Escolar e à beira do gramado. Ah, o Filipão tá ultrapassado. Se ele não tivesse vindo, teria caído pra Série C. Teria caído, porque o time tava em queda livre. E esse ano veio o Felipe Conceição. Fez um ótimo trabalho no América. Fez no Guarani. Mas infelizmente perdeu o controle do time. Perdeu. Perdeu o elenco. Sabe, e eu espero que o Mozart não perca. Porque, na verdade, a culpa não é do Mozart. Quem tinha que ter vindo era um Dorival Júnior, era um Vanderlei Luxemburgo. É um técnico cascudo que o jogador conhece e respeita. Nada contra o Mozart, que é jovem, tem 41 anos, tá iniciando a sua trajetória, entendeu? Mas o momento pedia um técnico desses. Sabe, agora, não contrata, sabe por quê? Porque o Vanderlei Luxemburgo ou o Dorival Júnior, nenhum dos dois, vai aceitar qualquer jogador que quiser empurrar a goela abaixo. E foi isso que aconteceu com o Filipão. O que o Filipão pediu? Eu quero salário em dia e quero jogador bom pra jogar no Cruzeiro. E nada disso, e nada disso foi feito, né? Por isso que deixaram ele ir embora. E aí, depois me vem com um projeto de três anos, sabe o quê? Vai pro colo do capeta e fazer outro de palhaço, pô. Porque, sabe, ninguém tá caindo nesse papo furado mais, não. Ninguém tá caindo nesse papo furado mais. Ninguém. É ruim tá aqui, ter que criticar, ter que dar porrada direto. Isso é muito ruim. É muito ruim. Mas é o seguinte, pô. Isso aí virou já. É papo pra boi dormir. Que tem isso, tem aquilo. Você não tem nada. Você não tem nada. Só tá fazendo tudo de errado. É tudo de errado. Tudo de errado. E vou falar aqui mais uma coisa. O melhor pro Cruzeiro agora. Presidente, tenha hombridade e renuncie já. O pior de tudo é quando o camarada precisa ser ajudado e não quer ser. E esse aí foi um erro imperdoável dele. Imperdoável. Devia deixar, pô. Cara, vamos conversar aqui, Pedrinho e tal. Então vamos trazer o Luxemburgo. Como é que vai ser? Você vai pagar mesmo? É tudo sua responsabilidade. O Luxemburgo vai chegar e vai pedir cinco jogadores. Você vai pagar, porque nós não temos condições de pagar. Tudo é conversado. Tudo é conversado. Agora, se quer atender o camarada, bicho, isso aí foi imperdoável. Imperdoável. Sabe? E é muito ruim. Pra nós. Pra nós é ruim o Cruzeiro nessa situação.